MÚSICA 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Qualquer tira o bebê Eu sou a palavra de poder Se eu deixo meu cara Eu vou lhe lhe dar E hoje é o que eu fiz É a verdade O que eu fiz Eu sou a família Eu sou a família Eu sou a família Eu sou a família Amém. Amém. Amém.